Em Suzano, grupos de vândalos queimaram caminhões e ônibus após a morte de dois homens que tinham passagem pela polícia. Cerca de 200 manifestantes incendiaram oito veículos em diferentes pontos da cidade. Um dos motoristas contou que uma menina de 10 ou 12 anos espalhou gasolina e ateu fogo ao caminhão dele. Os acessos à rodovia Ayrton Senna e à Avenida Mário Covas ficaram bloqueados, depois que moradores puseram fogo em dois caminhões e num coletivo. Em seguida, uma carreta, dois carros e outros dois ônibus também foram incendiados. A Polícia Civil prendeu 21 suspeitos.